Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez venho pôr em dia uma tag em que a Bárbara do canal, Delicada como um Elefante, me marcou. A tag chama-se Tag da Discordia e, como o próprio nome indica, consiste em escolher livros para determinadas perguntas cuja resposta não será muito consensual nem politicamente correta. Eu adoro estas coisas, como vocês sabem, por isso lá vamos nós para as minhas escolhas. Nada polémicas. 1. Um livro que sua gente amou, menos tu. Como eu gosto de ser polémica, não é? Eu não vou dizer um, nem dois, mas sim, três livros. O primeiro que eu vou mencionar é o Gone Girl, ou em parte incerta, da Gillian Flynn, que também é a filme. Achei que a autora estava basicamente a glosar com a cara dos leitores. Não sei se mais alguém sentiu isto, mas eu achei. Não gostei nada do livro, achei que foi demasiado valorizado. Não o achei tanto assim, mas lá está. É uma questão de opinião pessoal. Outro que eu não gostei nada, porque basicamente adivinhei o livro Pai é meio ano, de metade já sabia o desfecho, foi o Rapariga no Comboio, da Paula Watkins. Enfim, e mesmo o filme, eu fui ao cinema vê-lo com quem não tinha lido o livro, nem sequer sabia do que é que a história tratava, e no intervalo já me estavam a dizer eu acho que aconteceu isto e, por favor, que este filme acabe rápido. Pronto, acho que isto é um bom resumo dessa história. E um outro que eu ainda não acabei no momento em que estou a gravar este vídeo, porque está a ser um suplício, eu só estou a ler porque é a leitura conjunta, também é da Paula Watkins e é o Escrito na Água. É um thriller tão sem interesse. Normalmente os thrillers é aquele género de livro que eu, se gostar, leio muito rápido, depois no final não retenho nada, não mudou a minha vida, mas que eu leio muito rápido. É uma espécie de guilty pleasure e o Escrito na Água é nada, basicamente. 2. Um livro com uma protagonista insuportável ou difícil de ler. Para que eu vou escolher uma ela, ela não é que seja insuportável no sentido de ser, sei lá, pouco honesta ou criminosa, não é nada disso. Eu vou escolher a America Singer, Singer, da Seleção e daqueles livros todos, que eu quando li era um pai 3, agora são um pai meia dúzia, nem sei. Porque ela é muito do irritante, ela não sabe para o que vai, não sabe o que quer, não sabe nada. Não sei, é uma miúda assim um bocadinho esquisita. Eu li, na altura até achei graça, mas agora vendo à distância, acho que ela era só irritante. 3. Um livro que deixaste pela metade. Eu já abandonei N livros, como me devem calcular. Um que eu me lembro de até ter lido uma parte considerável e ter deixado de ler foi O Inverno de Sombras, da Liliana Lavado. Simplesmente quando chegou à parte, efetivamente, assim, mais de fantasia, eu parei, a minha leitura não fluiu. E um outro que, curiosamente, eu pensei que ia adorar. É um livro que até é bem caro. Eu comprei-o e ainda assim não ficou propriamente barato, com um val da Bertrake Modena, no Natal passado. E eu não consegui passar a pé da página de 300 e tal. Foi O Pintacílago, da Dona Tarte. Ainda não desisti deste. Eu acho que ele tem potencial, mas é demasiado grande. 4. Um livro que te recusas a ler. Um livro que eu me recuso a ler, porque li 3, 4... Não, minto, se calhar li mais, mas li para umas 10 páginas, se tanto. É O Coração de Simon contra o Mundo. Eu até o tenho ali na pilha de livros a desenvolver a biblioteca. Ainda bem que eu o trouxe da biblioteca. Ainda bem que eu não gostei de ler com isso. O filme é tão melhor que o livro. Não, não, vou pegar mais naquilo. Não quero saber se o trouxe e não li. Ele vai devolvido outra vez. E que seja muito feliz lá, por outras paragens. Aqui não resultou de tudo. 5. Um livro que empurraste com a barriga. Para esta categoria, isto me ocorreu dois livros. Nada a ver um com o outro, mas que por mim foram muito gostosos de ler. Não necessariamente sejam maus. Não estavam a encaixar com a minha maneira de ser. Um deles foi a insustentável leveza do ser, do Mila Kondera. Pergunto-me se o terei lido na altura certa. Que eu acho que também foi um bocadinho isso. E um outro, que aí eu acho que não tem nada a ver com a altura. Tem a ver simplesmente com o conteúdo dele. Foi O Mundo de Sofia, que é muito filosófico. E eu gosto de filosofia, mas não naquele sentido tradicional de Vamos ver o que é que o Sócrates defendia. Vamos ver o que é que defendia o Platão. Vamos ver o que é que defendia o Aristóteles. Não. Eu não gosto de filosofia nesse sentido. Eu gosto de filosofar, mas não de debitar teorias. Esse livro é muito assim. Confesso que há partes que eu, ups, leia assim na diagonal. Porque foi muito difícil de ler. Na altura foi a recomendação da Roberta. Nós fizemos uma espécie de troca. Cada uma de nós escolhia um livro para as outras. E eu li porque ela gostaria que era bom. Porque ela gostava bastante. Eu reconheço que pode ser interessante para quem gosta de filosofia. É uma forma de termos assim um contacto com os filósofos. Mas eu, necessariamente, não fui eu. E eu só estava, às vezes, a docer. O próprio título diz tudo, não é? 6. Um livro com um clichê bem ruim de incluir. Este livro tem um clichê muito clichê-saço. Mas eu li-o assim muito... Tranquilamente. Não é que se eu nem arrefezeu. Esse livro é o A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. O título também já revela muito. Portanto, dois jovens que se apaixonam à primeira vista. Eles estão no mesmo avião, salvo erro. Cada um lá com os seus problemas familiares. E pronto. Não precisa dizer mais nada, não é? Por último, sétima pergunta. Um livro que tu amaste e mais ninguém. Eu não sei se mais ninguém amou, mas sei que pelo menos não vejo ninguém a falar sobre ele. É o Cão Como Nós, do Manuel Alegre. E lá está. Eu acho que o Manuel Alegre, por ser ele próprio polémico, não é? Acaba por afastar muitos leitores da obra dele. O que é pena, porque eu acho que ele até é um bom escritor. Só que quando abre a boca para falar de touradas, calado, era poeta. Como ele, aliás, já é. E até é razoável. E pronto, esta tag é tão da discórdia que eu em algumas perguntas até disse mais do que uma resposta. Digam lá que eu não gosto de meter lenha na fogueira. E pronto, por hoje é tudo. Portem-se bem. Eu volto numa próxima. Obrigada, Bárbara, por meter-te tagado, tagueado, mercado, whatever. E eu vejo-vos num próximo vídeo. Adeus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.